Aula 16 Módulo 4 Curso completo sobre Utilizando a programação neurolinguística para pacientes com transtorno de personalidade borderline Desenvolvendo habilidades de regulação emocional com PNL Desenvolvendo uma autoimagem positiva Este vídeo explora a aplicação da programação neurolinguística PNL no desenvolvimento de habilidades de regulação emocional especificamente através do desenvolvimento de uma autoimagem positiva A PNL oferece ferramentas e técnicas para ajudar os indivíduos a reestruturar suas crenças limitantes e padrões de pensamento negativos permitindo-lhes criar uma nova imagem de si mesmos e melhorar sua regulação emocional Este estudo discute os princípios da PNL e sugere como a técnica pode ser aplicada para o desenvolvimento de uma autoimagem positiva A regulação emocional é uma habilidade importante para a saúde mental e o bem-estar A programação neurolinguística, PNL, é uma abordagem que oferece técnicas e ferramentas para ajudar indivíduos a desenvolver habilidades de regulação emocional e melhorar sua qualidade de vida A PNL é baseada na ideia de que a linguagem e o pensamento estão interligados e que é possível reestruturar nossas crenças limitantes e padrões de pensamento negativos para criar uma nova imagem de si mesmos Princípios da PNL A PNL se concentra em três princípios principais 1. Atenção 2. Representação e 3. Comportamento Esses princípios formam a base da abordagem e são essenciais para a compreensão de como a PNL pode ser usada para desenvolver uma autoimagem positiva e melhorar a regulação emocional Atenção A PNL ensina que a atenção é a chave para a mudança A atenção se concentra na compreensão dos padrões de pensamento e comportamento que afetam a regulação emocional Ao aprender a prestar atenção aos pensamentos e emoções, é possível identificar padrões negativos e substituí-los por padrões mais positivos e saudáveis Representação A representação refere-se à forma como as pessoas percebem e representam sua experiência A PNL ensina que a percepção é subjetiva e que as pessoas podem mudar sua percepção do mundo ao seu redor para criar uma nova imagem de si mesmos Comportamento A PNL ensina que o comportamento é influenciado pela percepção e que é possível mudar o comportamento ao mudar a percepção Isso significa que, ao mudar a percepção de si mesmo, é possível mudar o comportamento e, portanto, melhorar a regulação emocional Desenvolvendo uma autoimagem positiva com PNL Para desenvolver uma autoimagem positiva com PNL, é importante seguir estes passos Identificar crenças limitantes O primeiro passo é identificar as crenças limitantes que estão afetando negativamente a autoimagem Essas crenças podem incluir a falta de autoconfiança, baixa autoestima e autossabotagem Substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras O próximo passo é substituir essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras Isso pode ser feito usando técnicas como a ancoragem Que envolve a associação de um estado emocional positivo com uma âncora física Como um toque ou uma palavra-chave Para ser usado como um lembrete em momentos de negatividade Visualização A visualização é uma técnica poderosa da PNL que envolve criar uma imagem vívida e realista de si mesmo A visualização pode ajudar a reforçar crenças fortalecedoras e a criar uma nova imagem positiva de si mesmo Linguagem positiva O uso de linguagem positiva é uma parte importante do desenvolvimento de uma autoimagem positiva Isso envolve o uso de palavras e frases que refletem crenças fortalecedoras e pensamentos positivos A PNL é uma abordagem eficaz para ajudar os indivíduos a desenvolver habilidades de regulação emocional Incluindo o desenvolvimento de uma autoimagem positiva Ao trabalhar com os princípios da PNL, é possível reestruturar crenças limitantes Criar uma nova imagem de si mesmo e melhorar a regulação emocional Essa abordagem pode ser especialmente útil para pessoas com transtornos de personalidade Como o borderline, que podem enfrentar desafios emocionais e dificuldades para regular suas emoções É importante ressaltar que a aplicação da PNL deve ser adaptada às necessidades individuais de cada paciente Utilizada em conjunto com outras abordagens terapêuticas para garantir um tratamento abrangente e eficaz Atenção e mudança em indivíduos com transtorno de personalidade borderline A influência da programação neurolinguística Este vídeo aborda a importância da atenção no processo de mudança para portadores de transtorno de personalidade borderline TPB, destacando o papel da programação neurolinguística PNL, na compreensão dos padrões de pensamento e comportamento que afetam a regulação emocional Através do desenvolvimento da habilidade de prestar atenção aos próprios pensamentos e emoções Os indivíduos podem identificar padrões negativos e substituí-los por padrões mais positivos e saudáveis O transtorno de personalidade borderline, TPB, é um transtorno mental grave caracterizado por instabilidade emocional Comportamento impulsivo, relacionamentos interpessoais tumultuados e um senso instável de identidade Uma das principais estratégias de tratamento para o TPB é a mudança de padrões de pensamento e comportamento que perpetuam a instabilidade emocional A Programação Neurolinguística, PNL, é uma abordagem que pode ser utilizada nesse contexto pois enfatiza a importância da atenção na identificação e modificação desses padrões Atenção e PNL A PNL é uma abordagem terapêutica que visa compreender e modificar padrões de pensamento e comportamento por meio da observação e modificação da linguagem e processos cognitivos Uma das principais premissas da PNL é que a atenção desempenha um papel fundamental na mudança A atenção permite que os indivíduos se concentrem em aspectos específicos de seus pensamentos, emoções e comportamentos facilitando a identificação de padrões problemáticos Identificando e modificando padrões negativos Ao aprender a prestar atenção aos próprios pensamentos e emoções, indivíduos com TPB podem identificar padrões negativos que contribuem para a instabilidade emocional Por exemplo, uma pessoa com TPB pode perceber que tende a catastrofizar eventos negativos o que intensifica suas emoções e dificulta a regulação emocional Ao reconhecer esse padrão, a pessoa pode desenvolver estratégias para desafiar e substituir esses pensamentos por outros mais positivos e equilibrados Desenvolvendo habilidades de regulação emocional Além de identificar e modificar padrões de pensamento, a PNL também pode ser útil no desenvolvimento de habilidades de regulação emocional A atenção focada pode ajudar os indivíduos com TPB a desenvolver maior consciência de suas emoções permitindo que gerencie melhor as emoções intensas Técnicas de PNL, como ancoragem e reestruturação cognitiva, podem ser utilizadas para promover maior controle emocional e reduzir a impulsividade característica do TPB A atenção é um componente essencial no processo de mudança para indivíduos com transtorno de personalidade borderline A programação neurolinguística oferece uma abordagem eficaz para melhorar a atenção e promover a identificação e modificação de padrões de pensamento e comportamento negativos Ao desenvolver habilidades de atenção e regulação emocional, os indivíduos com TPB podem alcançar uma maior estabilidade emocional e melhorar significativamente a qualidade de suas vidas e relacionamentos interpessoais A incorporação da PNL em terapias específicas para o TPB, como a Terapia Comportamental Dialética, TCD e a Terapia Focada no Esquema, TFE, pode potencializar os resultados do tratamento auxiliando os indivíduos a desenvolverem habilidades de enfrentamento eficazes e duradouras Além disso, o treinamento em PNL pode ser útil para profissionais de saúde mental no tratamento de pacientes com TPB fornecendo-lhes ferramentas adicionais para abordar os desafios únicos apresentados por este transtorno A atenção e a programação neurolinguística desempenham um papel crucial na mudança de padrões de pensamento e comportamento em indivíduos com transtorno de personalidade borderline Ao desenvolver a habilidade de prestar atenção aos próprios pensamentos e emoções os indivíduos podem identificar e substituir padrões negativos por padrões mais positivos e saudáveis contribuindo para uma melhor regulação emocional e uma vida mais equilibrada A representação e sua influência na percepção de si mesmo em indivíduos com transtorno de personalidade borderline um enfoque na programação neurolinguística Este artigo discute a importância da representação na percepção de si mesmo em indivíduos com transtorno de personalidade borderline TPB, enfatizando como a programação neurolinguística, PNL pode ajudar a compreender e modificar a percepção subjetiva do mundo e de si mesmo Através da mudança de percepção, os indivíduos com TPB podem criar uma nova imagem de si mesmos contribuindo para uma melhor regulação emocional e relacionamentos interpessoais mais saudáveis O transtorno de personalidade borderline, TPB, é caracterizado por instabilidade emocional impulsividade, relacionamentos interpessoais problemáticos e um senso instável de identidade A representação, ou seja, a forma como as pessoas percebem e representam suas experiências desempenha um papel fundamental na manutenção desses sintomas A Programação Neurolinguística, PNL, oferece uma abordagem útil para entender e modificar a representação pessoal possibilitando aos indivíduos com o TPB criar uma nova imagem de si mesmos Representação e PNL A PNL é uma metodologia que busca compreender e modificar os processos cognitivos e a linguagem para promover mudanças no pensamento e comportamento Uma premissa central da PNL é que a percepção é subjetiva, ou seja, cada pessoa interpreta e representa suas experiências de forma única Essa percepção subjetiva pode ser modificada, permitindo que os indivíduos criem novas representações e mudem a forma como veem a si mesmos e o mundo ao seu redor Mudando a percepção em indivíduos com o TPB Indivíduos com o TPB muitas vezes apresentam percepções distorcidas de si mesmos e dos outros o que contribui para a instabilidade emocional e os relacionamentos interpessoais tumultuados A PNL ensina que é possível mudar essas percepções ao criar novas representações mentais e reinterpretar experiências passadas Por exemplo, uma pessoa com o TPB pode aprender a enxergar uma experiência negativa como uma oportunidade de crescimento, em vez de apenas um fracasso Criando uma nova imagem de si mesmo Ao modificar a percepção subjetiva do mundo e de si mesmo os indivíduos com o TPB podem criar uma nova imagem de si mesmos mais positiva e saudável Isso pode ser alcançado através de técnicas de PNL como a reestruturação cognitiva e o uso de metáforas e visualizações Ao adotar uma nova perspectiva sobre si mesmo e seus relacionamentos os indivíduos com o TPB podem melhorar a regulação emocional e estabelecer relacionamentos interpessoais mais saudáveis A representação e a percepção subjetiva desempenham um papel fundamental na experiência de indivíduos com transtorno de personalidade borderline A programação neurolinguística oferece uma abordagem eficaz para compreender e modificar a representação pessoal possibilitando aos indivíduos com o TPB criar uma nova imagem de si mesmos e uma visão mais positiva do mundo ao seu redor Ao mudar a forma como percebem e representam suas experiências os indivíduos com o TPB podem alcançar uma melhor regulação emocional e desenvolver relacionamentos interpessoais mais saudáveis e estáveis Incorporando a PNL em terapias específicas para o TPB como a terapia comportamental dialética, TCD e a terapia focada no esquema, TFE pode aprimorar a eficácia do tratamento ajudando os indivíduos a adotarem novas perspectivas e a desenvolverem habilidades de enfrentamento mais adaptativas Além disso, o treinamento em PNL pode ser benéfico para profissionais de saúde mental envolvidos no tratamento de pacientes com o TPB proporcionando ferramentas adicionais para enfrentar os desafios específicos apresentados por este transtorno A representação e a percepção subjetiva são aspectos cruciais na experiência de indivíduos com transtorno de personalidade borderline e a programação neurolinguística pode desempenhar um papel significativo na promoção de mudanças positivas na percepção de si mesmo e do mundo Ao desenvolver habilidades para modificar suas representações e percepções os indivíduos com o TPB podem melhorar sua regulação emocional estabilizar seu senso de identidade e estabelecer relacionamentos interpessoais mais saudáveis e duradouros Mudança de comportamento em indivíduos com transtorno de personalidade borderline A influência da percepção e da programação neurolinguística Este artigo aborda a relação entre percepção e comportamento em indivíduos com transtorno de personalidade borderline, TPB e a influência da programação neurolinguística, PNL, na mudança de comportamento Ao modificar a percepção de si mesmo os indivíduos com o TPB podem alterar seu comportamento melhorando assim a regulação emocional e a qualidade de vida O transtorno de personalidade borderline, TPB é caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade relacionamentos interpessoais problemáticos e um senso instável de identidade A PNL é uma abordagem que pode ser útil para tratar o TPB pois enfatiza a relação entre percepção e comportamento Ao mudar a percepção de si mesmo e do mundo ao redor os indivíduos com o TPB podem mudar seu comportamento e melhorar a regulação emocional Percepção e comportamento na PNL A PNL baseia-se na premissa de que a percepção influencia o comportamento Dessa forma, ao mudar a percepção, é possível alterar o comportamento A percepção é subjetiva e cada pessoa interpreta e representa suas experiências de maneira única Ao modificar essas representações pessoais, os indivíduos podem mudar a forma como reagem e se comportam em diferentes situações Mudança de percepção em indivíduos com TPB Indivíduos com TPB frequentemente apresentam percepções distorcidas de si mesmos e dos outros o que contribui para a instabilidade emocional e comportamental A PNL ensina que é possível mudar essas percepções criando novas representações mentais e reinterpretando experiências passadas Ao adotar uma nova perspectiva sobre si mesmo e seus relacionamentos os indivíduos com TPB podem mudar seu comportamento e melhorar a regulação emocional Melhorando a regulação emocional através da mudança de comportamento Ao mudar a percepção de si mesmo e do mundo os indivíduos com TPB podem alterar seu comportamento o que pode levar a uma melhor regulação emocional Por exemplo, ao perceber que é possível enfrentar e superar desafios em vez de se sentir impotente diante deles um indivíduo com TPB pode desenvolver comportamentos mais adaptativos e resilientes Técnicas de PNL, como reestruturação cognitiva e ancoragem podem ser utilizadas para promover mudanças comportamentais positivas e duradouras A relação entre percepção e comportamento é fundamental no tratamento do transtorno de personalidade borderline A programação neurolinguística oferece uma abordagem eficaz para modificar a percepção de si mesmo e, consequentemente, mudar o comportamento Ao desenvolver habilidades para mudar suas percepções e comportamentos os indivíduos com TPB podem alcançar uma melhor regulação emocional estabilizar seu senso de identidade e estabelecer relacionamentos interpessoais mais saudáveis e estáveis A incorporação da PNL em terapias específicas para o TPB como a terapia comportamental dialética, TCD e a terapia focada no esquema, TFE pode aprimorar a eficácia do tratamento ajudando os indivíduos a desenvolverem habilidades de enfrentamento adaptativas e a promoverem mudanças comportamentais positivas Além disso, o treinamento em PNL pode ser benéfico para profissionais de saúde mental envolvidos no tratamento de pacientes com TPB proporcionando ferramentas adicionais para abordar os desafios específicos apresentados por este transtorno O comportamento em indivíduos com transtorno de personalidade borderline é fortemente influenciado pela percepção e a programação neurolinguística pode desempenhar um papel significativo na promoção de mudanças comportamentais positivas através da modificação da percepção de si mesmo e do mundo Ao desenvolver habilidades para modificar suas representações e percepções os indivíduos com TPB podem melhorar sua regulação emocional estabilizar seu senso de identidade e estabelecer relacionamentos interpessoais mais saudáveis e duradouros Melhorando assim a qualidade de suas vidas Identificando crenças limitantes em indivíduos com transtorno de personalidade borderline Impacto na autoimagem e estratégias de enfrentamento Este artigo aborda a importância de identificar crenças limitantes em indivíduos com transtorno de personalidade borderline, TPB e como essas crenças podem afetar negativamente a autoimagem A identificação e o enfrentamento dessas crenças incluindo a falta de autoconfiança, baixa autoestima e autossabotagem são cruciais para melhorar a qualidade de vida e a regulação emocional em pessoas com TPB O transtorno de personalidade borderline, TPB é caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade relacionamentos interpessoais problemáticos e um senso instável de identidade Crenças limitantes, como a falta de autoconfiança, baixa autoestima e autossabotagem podem agravar esses sintomas e afetar negativamente a autoimagem dos indivíduos com TPB Identificar e lidar com essas crenças é um passo fundamental no processo de recuperação e desenvolvimento pessoal Identificando crenças limitantes Crenças limitantes são pensamentos e convicções negativas sobre si mesmo que impedem o crescimento pessoal e a realização de metas e objetivos Em indivíduos com TPB, essas crenças podem se manifestar como Falta de autoconfiança Acreditar que não se é capaz ou merecedor de sucesso e felicidade Baixa autoestima Sentir-se inadequado ou indigno em comparação com os outros Autossabotagem Adotar comportamentos e atitudes que prejudicam o progresso pessoal e a realização de metas Para identificar essas crenças limitantes, os indivíduos com TPB podem utilizar técnicas de introspecção como o diário de pensamentos e análise de situações passadas em que se sentiram limitados ou desafiados Enfrentando crenças limitantes Uma vez identificadas, as crenças limitantes podem ser enfrentadas e transformadas através de várias estratégias, incluindo Reestruturação cognitiva Modificar pensamentos negativos e crenças limitantes, substituindo-os por pensamentos e crenças mais realistas e positivos Terapia comportamental dialética Tc de desenvolver habilidades de enfrentamento, como a regulação emocional e a tolerância ao estresse, para lidar com situações desafiadoras e superar crenças limitantes Afirmações positivas Utilizar afirmações positivas para fortalecer a autoconfiança e a autoestima, contrapondo-se às crenças limitantes A identificação e o enfrentamento de crenças limitantes são fundamentais para melhorar a autoimagem e a qualidade de vida em indivíduos com transtorno de personalidade borderline Ao reconhecer e transformar essas crenças, os indivíduos podem desenvolver uma visão mais realista e positiva de si mesmos, promovendo a regulação emocional e aprimorando a qualidade dos relacionamentos interpessoais Ao combinar técnicas de introspecção, reestruturação cognitiva, terapia comportamental dialética e afirmações positivas, os indivíduos com TPD podem superar as crenças limitantes e alcançar uma vida mais equilibrada e satisfatória Além disso, o envolvimento de profissionais de saúde mental, como psicólogos e terapeutas especializados no tratamento do TPB, pode ser fundamental para ajudar os indivíduos a identificar e enfrentar suas crenças limitantes de maneira eficaz e sustentável Esses profissionais podem proporcionar apoio e orientação durante todo o processo de recuperação e desenvolvimento pessoal A identificação e o enfrentamento de crenças limitantes são etapas cruciais no tratamento e recuperação de indivíduos com transtorno de personalidade borderline Ao abordar e transformar essas crenças, os indivíduos podem melhorar sua autoimagem, regulação emocional e relacionamentos interpessoais, permitindo-lhes viver uma vida mais plena e satisfatória Substituindo crenças limitantes por crenças fortalecedoras em indivíduos com transtorno de personalidade borderline, técnicas e benefícios Este artigo explora a importância de substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras em indivíduos com transtorno de personalidade borderline, TPB E apresenta técnicas eficazes, como a ancoragem, para promover essa mudança A substituição de crenças limitantes por crenças fortalecedoras pode melhorar a autoimagem, a regulação emocional e a qualidade de vida em pessoas com TPB Crenças limitantes, como a falta de autoconfiança, baixa autoestima e autossabotagem, podem afetar negativamente a autoimagem e a qualidade de vida em indivíduos com TPB Substituir essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras é uma etapa crucial para o desenvolvimento pessoal e a recuperação Técnicas para substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras Ancoragem A ancoragem é uma técnica de programação neurolinguística, PNL, que envolve a associação de um estado emocional positivo com uma âncora física, como um toque ou uma palavra-chave Essa âncora pode ser usada como um lembrete em momentos de negatividade, ajudando a substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras Visualização A visualização envolve a criação de imagens mentais positivas e realistas para substituir crenças limitantes Ao visualizar o sucesso e a realização de objetivos, os indivíduos podem desenvolver crenças fortalecedoras que os ajudem a superar os desafios e a promover mudanças positivas em suas vidas Terapia cognitivo-comportamental TCC-ATCC é uma abordagem terapêutica que ajuda os indivíduos a identificar e modificar padrões de pensamento negativos e distorcidos, incluindo crenças limitantes Ao substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras, os indivíduos podem desenvolver uma visão mais realista e positiva de si mesmos e de suas capacidades Benefícios de substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras Melhoria da autoimagem Ao substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras, os indivíduos com TPB podem desenvolver uma autoimagem mais positiva e realista, o que pode levar a um maior senso de autoestima e autoconfiança Melhoria da regulação emocional Crenças fortalecedoras podem ajudar os indivíduos a gerenciar melhor suas emoções, levando a uma maior estabilidade emocional e menor impulsividade Melhoria da qualidade de vida Substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras pode resultar em um maior senso de realização pessoal, melhorias nos relacionamentos interpessoais e uma vida mais equilibrada e satisfatória Conclusão Substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras é uma etapa fundamental no desenvolvimento pessoal e recuperação em indivíduos com transtorno de personalidade borderline Técnicas como ancoragem, visualização e terapia cognitivo-comportamental podem ser úteis para promover essa mudança positiva Os benefícios incluem uma melhoria na autoimagem, regulação emocional e qualidade de vida É importante destacar que a substituição de crenças limitantes por crenças fortalecedoras pode levar tempo e esforço E o envolvimento de profissionais de saúde mental, como psicólogos e terapeutas especializados em TPB, pode ser útil para oferecer apoio e orientação durante todo o processo Esses profissionais podem ajudar a identificar e substituir crenças limitantes de maneira eficaz e sustentável, promovendo uma mudança positiva duradoura Em resumo, a substituição de crenças limitantes por crenças fortalecedoras é uma etapa crucial no desenvolvimento pessoal e recuperação em indivíduos com transtorno de personalidade borderline Técnicas como a ancoragem, visualização e terapia cognitivo-comportamental podem ajudar a promover essa mudança positiva, resultando em uma melhoria na autoimagem, regulação emocional e qualidade de vida O envolvimento de profissionais de saúde mental pode ser fundamental para oferecer apoio e orientação durante todo o processo Escrever um texto científico de PNL para pacientes com TPB sobre Visualização A visualização é uma técnica poderosa da PNL que envolve criar uma imagem vívida e realista de si mesmo A visualização pode ajudar a reforçar crenças fortalecedoras e a criar uma nova imagem positiva de si mesmo Visualização e PNL Uma abordagem terapêutica para pacientes com transtorno de personalidade borderline A Programação Neurolinguística, PNL, oferece técnicas eficazes para auxiliar pacientes com transtorno de personalidade borderline, TPB, no processo de recuperação A visualização, uma dessas técnicas, consiste em criar imagens mentais vívidas e realistas do próprio indivíduo Essa prática tem mostrado benefícios na promoção de crenças fortalecedoras e na construção de uma imagem positiva de si mesmo Este artigo explora a aplicação da visualização no contexto do TPB, destacando seu potencial terapêutico e analisando estudos de caso que apoiam essa abordagem O transtorno de personalidade borderline, TPB, é caracterizado por padrões instáveis de relacionamentos interpessoais, autoimagem e afetos, bem como impulsividade marcante Diversas abordagens terapêuticas têm sido propostas para auxiliar pacientes com TPB E a Programação Neurolinguística, PNL, têm demonstrado potencial como uma delas Programação Neurolinguística, PNL e TPB A PNL é um conjunto de técnicas que explora a conexão entre os processos neurológicos, a linguagem e os padrões de comportamento No contexto do TPB, a PNL pode ajudar a identificar e modificar crenças e pensamentos disfuncionais Promovendo uma mudança positiva na autoimagem, na regulação emocional e nos relacionamentos interpessoais Visualização, conceito e aplicação A visualização é uma técnica poderosa da PNL que envolve criar uma imagem vívida e realista de si mesmo Através desta prática, os pacientes podem simular situações desafiadoras e desenvolver estratégias de enfrentamento Além de reforçar crenças fortalecedoras e criar uma nova imagem positiva de si mesmo Benefícios da visualização no TPB A aplicação da visualização no tratamento do TPB pode trazer diversos benefícios, incluindo Reforço de crenças fortalecedoras A visualização permite que os pacientes construam e reforcem crenças que os ajudam a enfrentar os desafios do dia a dia Desenvolvimento de habilidades de enfrentamento Ao simular situações desafiadoras, a visualização ajuda os pacientes a desenvolver habilidades de enfrentamento adequadas Melhora na autoimagem A prática regular da visualização pode promover uma imagem positiva de si mesmo, aumentando a autoestima e autoconfiança Estudos de caso e evidências Vários estudos de caso e pesquisas empíricas têm demonstrado a eficácia da visualização no tratamento do TPB Esses estudos indicam que a aplicação desta técnica, em conjunto com outras abordagens terapêuticas pode contribuir significativamente para a melhoria dos sintomas e da qualidade de vida dos pacientes A visualização, como técnica da PNL, tem mostrado potencial terapêutico para pacientes com TPB A prática regular dessa abordagem pode resultar em benefícios significativos, como o reforço de crenças fortalecedoras, aprimoramento de habilidades de enfrentamento e melhora na autoimagem Contudo, é importante ressaltar que a visualização deve ser aplicada em conjunto com outras intervenções terapêuticas e sempre sob a orientação de um profissional qualificado Recomendações para pesquisas futuras Embora os estudos de caso e pesquisas empíricas existentes demonstrem a eficácia da visualização no tratamento do TPB, ainda há espaço para investigações adicionais Pesquisas futuras poderiam focar em compreender melhor os mecanismos subjacentes da visualização e em explorar seu potencial terapêutico em diferentes populações e contextos clínicos Além disso, estudos controlados e randomizados podem fornecer informações mais sólidas sobre a eficácia desta técnica e orientar práticas clínicas mais efetivas A visualização é uma técnica promissora no campo da PNL para pacientes com TPB Sua aplicação, juntamente com outras abordagens terapêuticas, pode trazer benefícios significativos para a vida dos pacientes Ajudando-os a enfrentar os desafios diários e a construir uma imagem mais positiva de si mesmos Ainda assim, é fundamental continuar a investigar e aprimorar esta técnica a fim de maximizar seu potencial terapêutico e proporcionar o melhor tratamento possível para aqueles que sofrem de TPB Linguagem positiva e PNL Uma abordagem terapêutica para pacientes com transtorno de personalidade borderline A Programação Neurolinguística, PNL, tem demonstrado ser uma abordagem eficaz no tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline, TPB Uma das técnicas da PNL é o uso da linguagem positiva, que consiste em entregar palavras e frases que refletem crenças fortalecedoras e pensamentos positivos Esta técnica pode contribuir para o desenvolvimento de uma autoimagem positiva e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com TPB O presente artigo explora a importância da linguagem positiva no tratamento do TPB e discute como essa abordagem pode ser incorporada na prática clínica Em introdução, o transtorno de personalidade borderline, TPB, é caracterizado por padrões instáveis de relacionamentos interpessoais, autoimagem e afetos, bem como impulsividade marcante A Programação Neurolinguística, PNL, é uma abordagem terapêutica que utiliza várias técnicas, incluindo a linguagem positiva, para auxiliar pacientes com TPB no processo de recuperação e desenvolvimento de uma autoimagem mais positiva Linguagem positiva e PNL A linguagem positiva é um aspecto importante da PNL, pois permite que os pacientes reestruturem seus pensamentos e crenças através do uso de palavras e frases que reflitam pensamentos positivos e crenças fortalecedoras Essa abordagem tem como objetivo promover uma mudança na percepção dos pacientes sobre si mesmos e suas circunstâncias Benefícios da linguagem positiva no TPB O uso da linguagem positiva no tratamento do TPB pode trazer diversos benefícios, incluindo Desenvolvimento de uma autoimagem positiva A linguagem positiva auxilia na construção de uma imagem mais favorável de si mesmo, contribuindo para o aumento da autoestima e da autoconfiança Melhora na regulação emocional A linguagem positiva pode ajudar os pacientes a lidar com emoções difíceis e a desenvolver habilidades para regular suas emoções de maneira mais eficaz Reforço de crenças fortalecedoras A adoção de uma linguagem positiva permite que os pacientes reforcem crenças que os ajudam a enfrentar os desafios do dia a dia e a superar dificuldades Incorporação da linguagem positiva na prática clínica Para incorporar a linguagem positiva na prática clínica, profissionais e pacientes podem seguir algumas orientações, como Identificar pensamentos negativos e crenças limitantes É importante reconhecer padrões de pensamento negativo e trabalhar para substituí-los por crenças e pensamentos mais positivos Utilizar afirmações positivas Afirmações positivas são declarações que reforçam crenças positivas e podem ser utilizadas diariamente para melhorar a autoimagem e o bem-estar emocional Praticar a reestruturação cognitiva A reestruturação cognitiva é uma técnica que envolve identificar e modificar pensamentos disfuncionais e negativos, substituindo-os por pensamentos mais adaptativos e positivos A prática regular dessa técnica pode levar a uma melhora significativa na autoimagem e no funcionamento emocional Estudos de caso e evidências Estudos de caso e pesquisas empíricas têm demonstrado a eficácia do uso da linguagem positiva no tratamento do TPB Essas evidências sugerem que a incorporação dessa abordagem, juntamente com outras técnicas terapêuticas, pode contribuir para a melhoria dos sintomas e da qualidade de vida dos pacientes A linguagem positiva é uma técnica valiosa da PNL que pode auxiliar pacientes com o TPB no desenvolvimento de uma autoimagem positiva e na melhoria da qualidade de vida Profissionais e pacientes devem trabalhar em conjunto para identificar e modificar pensamentos negativos e crenças limitantes Utilizando afirmações positivas e a reestruturação cognitiva como ferramentas para promover mudanças duradouras Recomendações para pesquisas futuras Embora a literatura atual demonstre a eficácia da linguagem positiva no tratamento do TPB, ainda há espaço para investigações adicionais Pesquisas futuras podem focar em compreender melhor os mecanismos subjacentes dessa abordagem e em explorar seu potencial terapêutico em diferentes populações e contextos clínicos Além disso, estudos controlados e randomizados podem fornecer informações mais sólidas sobre a eficácia desta técnica e orientar práticas clínicas mais efetivas A linguagem positiva é uma técnica promissora no campo da PNL para pacientes com TPB Sua aplicação, juntamente com outras abordagens terapêuticas, pode trazer benefícios significativos para a vida dos pacientes Ajudando-os a desenvolver uma autoimagem mais positiva e a enfrentar os desafios diários de maneira mais eficaz Ainda assim, é fundamental continuar a investigar e aprimorar essa técnica a fim de maximizar seu potencial terapêutico e proporcionar o melhor tratamento possível para aqueles que sofrem de TPB Serviços online de psicologia especializados em transtorno borderline a preços acessíveis com Marcelo Pascoal Pizzut Você está procurando ajuda para lidar com o transtorno borderline? Marcelo Pascoal Pizzut é um psicólogo especializado nesse transtorno e oferece seus serviços online por um preço social tornando a terapia acessível a todos que precisam de ajuda Com a experiência e expertise de Marcelo, você pode obter o apoio necessário para lidar com o transtorno borderline e os desafios que ele pode trazer para a sua vida Através da terapia online, você pode receber ajuda e orientação para lidar com sintomas como alterações de humor, impulsividade, instabilidade emocional e dificuldades de relacionamento Além de oferecer serviços especializados em transtorno borderline, Marcelo também trabalha com outras questões relacionadas à saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse Com um enfoque humanizado e empático, Marcelo oferece um espaço seguro para você explorar seus sentimentos e trabalhar em direção à mudança e ao crescimento pessoal Não deixe que o transtorno borderline ou outros desafios emocionais o impeçam de viver uma vida plena e satisfatória Entre em contato com Marcelo Pascoal Pizzut para saber mais sobre seus serviços online de psicologia e agendar sua primeira sessão A ajuda e o apoio que você precisa estão ao seu alcance Link de contato de Marcelo na descrição deste vídeo Link de contato com Marcelo Pascoal Pizzut para saber mais sobre seus sentimentos